Música Participação eleitor Cira e eleição líder comunitária Sucube Bono menos Eleição primeira volta para líder comunitária Sucufon Cira Nebe Halau e Halon Sucube Bono avança para eleição segunda volta Tamba resultado eleição no candidato Nainé Nebe Compete Láia candidato Ida Maquetam Voto Top Porcento Lima Nulu Tamba né candidato Rua Hanessan Alfredo dos Santos No Serafim Machado Macavansa para segunda volta Tamba retam Voto Baracleu Tira observação no GMN e a Centro Votação Aldeia 20 de Setembro E a Escola Centro Salão Bebono segunda Nainé Participação votante e eleição Cefesuco segunda volta Nain Mínimo Tebes Tamba Louron Votação Nain Mono e Aloran Serviço Total votante e a Sucube Bono Aldeia 20 de Setembro Bessicri Juntolo Azinha Lola, Dilma Suzete, GMN A CIDADE NO BRASILA